Eu digo a parte do Senhor, amém? Quer dizer que eu estou muito feliz, né, justamente com a minha esposa De conhecer mais uma parte da igreja do Senhor Jesus, né? E isso pra nós vai ser uma honra, irmão, estar aqui trabalhando para o Senhor Amém? Que a glória não seja para nós, mas sim para o Rei dos Céus e a Terra Eu estava preparando um ímã, irmão, mas Deus colocou no meu coração pra mim estar louvando esse ímã aqui E eu creio que Deus vai falar o coração nessa noite, amém? Aleluia Aleluia, Jesus Senhor, eu vim aqui falar contigo Senhor, acho que não vou suportar, está difícil caminhar e de seguir até o fim Senhor, as aflições me apavoram, as tempestades me assolam, os inimigos caçam de mim Senhor, está difícil na minha vida, é como um barco a deriva no meio de um grande mar Fala, fala comigo, tu és meu alenco, fala comigo, quebra esse silêncio Então chega e fala comigo, quebra esse silêncio? Então chega e fala com você aqui nessa noite Digo, hoje eu decidi só por você e decidi te responder e acalmar seu coração Não tem mais 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 Faça a obra, mas só não me levanta uma só praxe Aleluia Jesus aqui é uma alma, tranquilo, porque quando ele levanta é praxe é teu favor Aleluia Jesus aqui Aleluia Jesus aqui Hoje eu desci só pra você e decidi te responder E acalmar seu coração, não tem mais Eu não perdi o controle, sou quem permita tu as noites E estou na situação Fui eu quem permitiu que acontecesse O que tu tinha que me permitir Te coloquei na provação Fui eu quem permitiu que a eternidade Tua família assolasse Pois tu estás em minhas mãos Mas serei eu quem vai chegar de surpresa Serei eu quem vai entrar na peleja Será Deus que o quadro vai mudar Será Deus que está fora de repente vai pro lugar Aqui é tá Te acalma E agora depois eu já me levantei por ti Já me limita Faz a obra Pois quando eu me levante vai sobrar a ti É por cantando e adorando e eu trabalhando É por cantando e adorando e eu te dando em todo É por cantando e adorando e eu recebendo É por cantando e adorando e a guerra vencendo Canta no meio do vale do peito da tempestade Canta dentro da fornalha Pois contigo eu sou O segredo pra vencer É só louvar o meu nome Pois da onde tu vai vai ser o teu robô Aqui é tá Te acalma E agora depois eu já me levantei por ti Tranquilizar Faz a obra Pois quando eu me levante vai sobrar a ti Glória a Deus Te acalma E agora depois eu já me levantei por ti Tranquilizar Faz a obra Pois quando eu me levante vai sobrar a ti Glória a Deus Pois quando eu me levante vai sobrar a ti Amém